O Ministério da Saúde lançou na vacina vírus Papiloma Humana e a Ensino Básico Central Vila Nova Baucal. Ministério da Saúde e o Serviço Municipal de Saúde Baucal, a mutu com a Autoridade do Município Baucal, ao lançamento da campanha Vacina Vírus Papiloma Humana e a Escola Ensino Básico Central Vila Nova Baucal, terça-feira da semana em... Diretor do Serviço Saúde do Município Baucal Cristiano Cipriano Bilo Hateten, vacina vírus Papiloma Humana e a Fetocira, importante, tebes, atual prevenção no combate, tamba vírus refere perigo, tebes, a Fetocira. Papiloma Humana e a Fetocira, por isso, mas a vida, a Fetocira, a Fetocira, a Fetocira, o vírus, ainda não é fácil, até daí, também, mas, a Fetocira, precisa de um ato, que nesse, se chama vírus, a bebê, não, o insano, o insano, a bebê, prevene, não, combate. Representante Serviço Educação Municipal, Bocal Sabino Arlindo Simenez, o estudante Sira, a Fetocira, 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 E vamos agradecer a nossa equipe para a saúde. E nos convidirem se fazer a vacinação. Serviço Saúde do município, Ramon Tuká e Serviço Educação do município, resiste a sua vida e sua vida e sua vida. Para a comunidade, Ramon Tuká e Atos Rat Limanulo, atos cinco vacinação. Enquanto em município, Balcal e Aposto vacinação, Ramon Tuká e Atos Rua, atos cinco vacinação. Feliciana Fernanço, Belo, G.M.M.